Ah, alunos da AMBA, se você está vendo as gravações na ordem, você deve ter percebido o que a gente falou na gravação anterior sobre a decisão administrativa irreformável. Então, a gente está olhando para o lado judicial, a decisão judicial passada de lugar, ou seja, uma decisão judicial que não cabe mais discussão. Ou seja, eu não tenho mais necessidade de recorrer e de alterar essa decisão. Se a decisão judicial falar sobre desistir na ocorrência do evento de juízo tributário ou vício formal, eu posso entender que a obrigação está extinta. Ou seja, se a decisão diz que não há obrigação de pagar, está extinta a obrigação. Se for vício formal, não há interrupção de juízo nem no processo do plano decadencial que prejudica a administração pública. Mas o ponto é, a decisão judicial, quando ela não cabe mais recurso e ela está dizendo que não há obrigação tributária, a obrigação tributária também fica extinta. Bom, isso é o que a gente vai falar por hoje. Bons estudos. Até o nosso próximo vídeo.